Como é o segundo nome do criador do Minecraft? Norte Olha aqui, não, segundo nome Errou, errou! Salve, seres humanos! Aqui quem fala é o Edu Koffe E hoje, pessoal, estamos aqui para jogar um Survival Games E eu estou aqui com o Sirkazio! Estou aqui com o Sirkazio! Vamos, Kazio, vamos jogar, vamos! Bora! Peraí, é assim? Eu estou aqui com o Alfred também! Errou, Pipo! Ihuuu! Galera, a gente vai encontrar uma sala aqui para jogar E daqui a pouco eu volto! JÁ VOLTÔ! JÁ! Ah, galera, voltamos aqui no mapa! E Kazio, o Alfred e todo mundo que está ouvindo... Ah, agora já voltamos, né? Pois, tá bem! Quando eu queria que voltasse, não voltou, né? Agora já voltou, né? Tá bom! Vou embora! Meu Deus! Vamos no mundo longe! Vamos para o guindaste? Vamos para o guindaste, aquele guindaste? Bora, bora, bora! Porra, então! Na direita, na direita, Kazio! Aí, aí, aí! Na direita! Ok, já vi, já vi! Cê vai pegar! Vocês vão me botar no meio! Mas eu vou, léi! Entendeu? Eu não vou pro meio, não! Eu tenho medo! Nossa, o cara cagou! Eu vou pro meio só porque ele vai! Só porque ele vai! Oito, vinte e quatro! Quarenta e cinco! Quarenta e sete! Sessenta e dois! Oitenta e dez! Não! Começou! Bora! Vai! Caramba! Corre! Vai, infinito e além, gente! Meu Deus! Ai, eu comei um... Eu comei um mapa, meu Deus! Roubei duas calças de Iron! Roubei duas calças! Vem, vem, Edu! Cadê tu? Não, eu vou te dar não! Cê tá doido! Cê tá doido! Espera, volta pra trás! Ele tá querendo que eu não proibir a calça! Eu falei... Ai, tem uma menina me seguindo! Eu tô com medo dela! Eu tenho a melhor coisa que nós podemos ter neste mapa! Espada! Não! O quê? Papel! Meu Deus, Edu! Tem uma menina! Ela vai pegar os seus itens! Deixa não! Pare de bater em mim! Por favor! Bata nela! Boa, mata ela de murro! Mata ela de murro! Espera! Espera! Vai, vai! Vai, vai! Toma com a mão! Soco, soco! Soco, soco! Soco, soco! Bate, bate! Soco, soco! Vira, vira! Me não! Me não! Ela morreu? Vai, Affle, comigo! Comigo, Affle! Affle, comigo! Soco, soco! Bate, bate! Soco, soco! Vira, vira! Vira, vira! Soco, bate! Soco, bate! Para aí! Parei! Parei! Por favor! Sai, Cardi! Sai! Vai, Cardi! Vamos pegar os... Oh, precisa de comida, gente! Não tô descontado? Cadê? Eu joguei. Ó, vou jogar uma calça no ar. Quem pegar... Leilão? Leilão não, não, não. Sorteio. Sorteio, vai, vai. Três, dois, um... Tô longe, tô longe. Tô pegando... Azar seu. Solta, soltou, já tá. É minha, pronto, já está. Azar seu. Preciso de comida. Preciso de comida, ferrou. Vem aqui, gente. Vem aqui. Agora é assim, né? Pra me dar a calça que me deu, né? Eu te dei a calça. Tu não desce nada? Desí, sim, tá no seu inventário. Não desce nada, meu. Não tá no meu inventário. Ah, então perdeu. Aqui, ó. Aí, ó. Viu? Vai, dá, dá uma cenoura. Não tenho, não tenho. Vê não tem comida. Ô, comida, comida, só comeu! Eeeh! Tudo pra mim? Não, o afei não! Ele é legal, cara. Tudo meu. Tudo meu. Barões, barões, barões. Toma isso, Edu. Toma isso aqui, Edu. Vem, paga, Edu. Edu, um presente muito fixe pra você, cara. Aqui, ó. Ó, ó. Ó, gostou? Eu já tenho. Eu já tenho. Ó, cada um com uma. Ó, aqui, ó. Então pronto, cada um tem uma. Cada um tem uma. Se precisar teletransportar... Ó lá pra cima, ó lá pra cima, ó lá pra cima, ó lá pra cima, ó lá pra cima. Pra cá não, pra cá não, cara. Aqui não tem nada. Já conheço esse mapa. Esse mapa tem bastante coisa aqui, ó. Vem aqui comigo. Ok. Vem aqui. 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 Siga o mestre. Então o Edu é nosso mestre turístico. O nosso guia turístico. Isso. 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 Exatamente. Vamo lá. À direita nós temos uma super árvore. Meu Deus. Ihu. É você que fala, Edu. Cadê? Ah, Fê. Resposta rápida. Resposta rápida. Diz. Como é o segundo nome do criador do Minecraft? Norte. Olha aqui. Não. Segundo nome. Norte da Silva. Errou. 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 Norte da Silva. Norte da Silva. Norte da Silva. Acertou. Agora acertou. Agora acertou. Agora acertou. Agora acertou. Agora acertou. Vamos. Eita, nós. Estou correndo muito rápido aqui. Eu sabia que era as ordens. Meu Deus. Eu ando rápido. Puta. Eu sabia que era as ordens. Casio. Casio. Me fala. Resposta rápida, Casio. Diz, mano. Olha aí pra minha cara. Espera. Diz. Qual é o segundo nome do segundo criador do Minecraft? Vamos pro navio. Vamos pro navio. Vamos procurar coisas. Vamos pro navio. Gostei do navio. Gostei. Gostei muito. Gostei muito. Vamos pro navio. Vamos pro navio. Vamos pro navio. Vamos pro navio. Ai, tá nóis. Buguei. Alguém tem espada sobrando? Não. Que legal. Vou dar uma cucada no cara. Pode dar, pode dar. Um cookie. Pode dar, pode dar. Pode dar, pode dar tudo. Pode dar. Nossa, estou correndo muito, gente. Olha isso. Eu sou muito barcureiro. Meu Deus. Sou o Schumacher. Ah, que chapa. Que lixo. Acabou. Acabou. Agora somos pessoas normais. Menos humanos, meu Deus. Acabou com a minha infância. Pera. Onde é que nós estamos? Já passou, mano. Já passou do negócio. Que negócio? Ai, tem um indivíduo. Cuidado, Nedu. Cuidado, Nedu. Cuidado, Nedu. Deixa o outro, Nedu. Calma. Sai! Você é louco, Cássio? Ei, tem um play aqui. Tem um play aí, Nedu. Tem um play. Tem um play. Tem um play? Ele está jogando? Tem um play. Tem um play. Tem um play, mano. Você tem alguma espada para mim, assim? Eu tenho machado. Toca, Cássio. Vai, vai, vai. Pega, pega, pega. Come o peixe, come o peixe. Vamos lá. Come tudo, come tudo. Come primeiro, fica comido. Vamos, agora vamos matar ele. Vamos matar ele, Cássio. Vamos, vamos. Ele está aqui, está aqui. Está aí. Vai. Não vai, entra só um. Vai, come ele, come ele. Calma, calma, calma. Calma, calma. O que que ele tem? O que que ele tinha? Me deu coisa para bater, Cássio. Me deu coisa para bater, Cássio. Você quer uma coisa para bater? Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Cadê? Eu vou bater com carne agora. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Vem. Uh, gostei. Aí, agora sim, cara. Estou muito fortando. Olha a chuva, olha a chuva. Olha lá para cima, olha lá para cima. Cadê? Cadê? Uh. Chuva. Chuva. Chuva, chuva. Chuva. Vamos, vamos, vamos. Deixa eu ver aqui embaixo, peraí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Daqui um beijo. Daqui um beijo. Só eu. Ai, que susto. Já está voltando. Tem coisa aqui, tem coisa aqui, gente. Sim, o cara não pegou quase nada. Claro que pegou. Eu vim numa porta aqui que não tinha nada, gente. Que legal. Porta. Porta. Como fala porta, Cássio? Porta. 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 Porta ou porta? Tô embaixo do navio. Ok. Também tô. Vamos pescar, vamos pescar. Quem tem vado de pescar aí para a gente pescar? Quero pescar. Você tá achando que aqui é o sítio do pica-pau amarelo para você ficar pescando? Eu só queria pescar, cara. Você tá achando? Aqui é survival game, filha. Quer uma tança. Quer uma tança. Você tá no filme errado. Você tá no filme errado. Vamos subir esse negócio. Vamos. No filme errado. Vem, Cássio. Vem, Cássio. Vem, Cássio. Vem, Cássio. Vem, Cássio. Vem. Eu não quero esperar pessoas sem culturas que não assistem filmes. Toma, toma essa espada para você. Eu sou a Katie. Eu sou a Katie. Assim tá melhor. Não, não quero pessoas sem culturas. Eu sou um cara que assiste filmes pra caramba. Você assiste filmes, Cássio? Vocês têm algum stick para mim? Tenho, tenho, tenho. Aqui, ó. Aí, ó. Não, isso não é um stick, cara. Aqui, aqui eu tenho, aqui eu tenho. Ó. Também, também. Pronto. Anda cá, agora. Corre, corre. Corre, Alfredo. Ai, meu Deus. O Cássio quer me pegar. Meu Deus. Corre, vai. Não, 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 não. Vai soltar para lá para fora. Vai soltar para lá para fora. Não, não. Não, não, Cássio. Deixa ele sozinho, Cássio. Deixa ele sozinho. Agora vamos embora. Vamos embora. Não, espera. Espera aí. O que é ruim aqui? Ninguém está ligando. Ninguém está ligando. Ninguém está ligando para você. Quem está ligando? Você está ligando para aí, cara? Eu não. Agora vou ligar então. Alô? Alô. Olá. Vamos para o meio. Vamos para o meio. Olha lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos catar todos os itens novos que vão aparecer no baú. Porque você está ligado, né? Que vai resetar todos os itens. Sim. Quando resetar, a gente tem que estar forte. Porque agora a gente está com espada de madeira. Meu, se nós tivéssemos um stick, eu podia fazer uma espada de ferro. Eu também. Eu também. Sabe por quê? Por quê? Com stick você faz espada. Boa. Mas eu tenho os ferros para fazer a espada de ferro. Vamos voltar para o meio então. Daqui a pouco os baús vão retetar. E você pega sticks. Pode ser? Pode ser? Não. Tá bom. Bora. Eu estou aí. Espera aí. Espera aí. Eu não gosto. Eu não gosto ali no meio. Ah, eu vou me espalhar. Vai embora. Está aqui o gajo. Está aqui o gajo. Está aqui o gajo. Cadê ele? Ah, estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. É dois. É três. Cuidado. Sai. Estou se matando. Calma. Pronto. Pronto. Agora. Aproveita. Vai. 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 Ele quer me passar. Sai. Sai. Ele quer me pescar. Sai daí, Cássio. Sai daí, Cássio. Calma, calma. Não, não. Sai. Sai, ó. Ele quer me matar. Sai daí. Me salva. Me salva. Ai, caramba. Edu. Edu matou. Está aqui. Está aqui o gajo. Boa. Corre. Corre. Chuva ácida. Cuidado. Não vai não. Ele vai morrer. Ele vai morrer sozinho. Estou vendo ele aqui, ó. 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 Ele vai morrer, ó. Eita nóis. Pegou de mim. Pronto. Ele saiu. Ele saiu já de lá. Ele já saiu o que ele citou. Vamo pra cá. Vamo pra cá, Cássio. Agora eu estou com o poder dos deuses. Eu estou vendo tudo de novo. Cássio, fica de noite. Você resetou os baús? Ah, não sei. Espera aí. Deixa eu ver. Não. Ainda não. Vai. Edu, Edu. Cuidado. Cadê ele? Atrás. Cuidado, Edu. Pessoal. Cai, cai, cai. Estou com a espada do ferro. Os ganchos estão com a espada do ferro. Boa, boa, vai. Mata ele, mata ele. Coma ele, coma ele. Vou lhe acertar. Toma, toma. Boa. Boa. Meu Deus. Meu Deus. Eu estou a mitar. Eu estou a mitar. Mitar. Vou matar o Cássio. Vou pegar a espada dele e ficar fucuário. Ah, vai clichar. Tô brincando. Vamo comer o bolo, Cássio, vai. Parabéns pra você. É sério? Você acha que comeu meu bolo? Ah, não. Bora, ama aí, bora, ama aí, bora, ama aí. O Afray morreu? Eu... Eu virei um Deus agora. Não, morto não falasse. Tá tudo, tá tudo, tá tudo aqui, tá tudo aqui. Tá tudo. Tá tudo. Eita. Bora. Você quer que eu procure as pessoas pra vocês? Por favor, por favor. Tô no encontrado apenas o Educoff e o Cássio. É sério que matamos tudo já? Sério? Acabou. Acabou não, porque falta o Cássio. Então. Ah, não. Então. O que você deve fazer? Pedro. Foi. Eu acho que você deve matar o Cássio. Não. 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 Já procura de morrer. Já procura de morrer. Já procura de morrer. Já procura de morrer. Tá bom. Vamos conversar aqui. Opa. Você tá doido? Ah, tem também de aqui, Cássio. Meu Deus. O Edu vai morrer. O Edu vai morrer. Calma, me salve. Me salve, Cássio. 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 Já o Edu, vou te matar. Eu salvo-te. Eu salvo-te. Não. 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 Eu vou te fazer um tratado de paz. Vou te fazer um tratado de paz. Você morre e eu fico vivo. Não! 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 Volte, Cássio. Volte. Volte para onde você merece. Não! Não! Era só uma brincadeira! Desculpa! Desculpa! Desculpa, Edu! Desculpa! Desculpa! Vamos tirar as armaduras, então. Tudo bem contigo? Tudo bem contigo? Não! Não! Espera! Vamos conversar! Vamos conversar! Vamos conversar! Espera! Vamos conversar! Eu estou morrendo! Caraca! Como é isso? Eu sou muito bom! Eu sou muito bom! Casar! Ah, não! Tchau! Ai, meu Deus! Então é isso, galera! O vídeo vai ficando por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado! Foi um vídeo um pouco diferente, um pouco mais divertido! E se vocês gostaram, passe no canal do Casio, do Afri, e deixe o seu like para incentivar a gente a continuar a trazer mais vídeos desses, né? Porque vídeos desses são mais divertidos, mais bonitos, mais lindos, mais gostosos, mais tudo! Mas tem uma coisa que o Casio não disse no outro vídeo! Falei, Casio! Por que eu não disse? Batata! Fui! Batata! 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 Então é isso, galera! Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like! Tenha uma ótima tarde! Falou! Fui! Tchau! Tchau!